E vocês ainda não souberam? Não, como que a gente vai saber? Chegamos agora! Ah, eu te conto! Eu acho que já sei! A bola vai entrar em campo! Não é tem detalhe, depois na conversa, tá? É que aqui no SBT só tem clássico! Sabe quem tá lá? Celeste! É ele mesmo! O que? Os Trapalhões e o Rei do Futebol! Pessoal, chega aqui, chega aqui, chega aqui, pessoal! Nesta sexta, 11h15 da noite! Então eu vou! Na tela de sucessos! Tchau!